Olá, eu vou fazer uma leitura deste texto aqui, A Semana de Trabalho de um Dia, de Edger Dijkstra, não sei, ou Dijkstra, não sei como pronunciar. É um texto do professor Carl Neuport, que é também um autor de livros de produtividade e etc. Foi publicado agora em 6 de agosto de 2023. Eu vou ler, quem sabe, dependendo da situação do que eu vou ler, eu vou comentar. Dentro do meu subconjunto particular de ciência da computação teórica, não há, talvez, nenhum indivíduo mais celebrado do que Dijkstra. Vou chamar Dijkstra, eu acho que é Dijkstra. Sua carreira passou de meio século, começando com o jovem Dijkstra, eu vou acabar falando Dijkstra mesmo, começando com o jovem Dijkstra formulando e resolvendo o agora clássico Problema dos Caminhos Mais Curtos, enquanto estava trabalhando como programador de computadores no Centro Matemático em Amsterdã, e terminando com ele sendo um professor titular renomado, tendo uma posição de prestígio do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Texas, em Austin. Durante esse período, Dijkstra introduziu algumas das principais ideias na computação concorrente e distribuída de semáforos e deadlock até não determinismo, não sei como traduzir isso aqui, não determinacy, não determinacy, e fairness. Justeza? Isso tudo é para dizer que eu fiquei intrigado quando uma pessoa leitora atenta recentemente indicou, apontou a minha atenção para uma observação fascinante sobre a carreira de Dijkstra. Em 1973, tendo acabado de receber o prêmio Turing, o prêmio mais alto em toda a ciência da computação, Dijkstra aceitou uma posição de pesquisa, uma posição associada de pesquisa que a empresa Borrowers criou especificamente para ele. Como seus colegas lembraram depois, entre aspas, as tarefas de Dijkstra consistiam em visitar alguns dos centros de pesquisa da empresa, umas poucas vezes por ano, e conduzir sua própria pesquisa. O que ele fazia na menor unidade de pesquisa da Borrowers, que era o seu escritório no segundo andar da sua casa em Nuenen, que deve ser uma cidade na Holanda. Dijkstra manteve uma posição acadêmica durante esse período, mas diminuiu seu envolvimento com sua universidade, de tal forma que ele apenas visitava o campus um dia por semana, nas terças-feiras, durante o qual ele se juntava com colegas que pensavam como ele, para lerem artigos e discutir ideias. Ele até mesmo se retirou da tarefa, que consome tempo, de preparar artigos para publicação revisada por pares, capturando mais das suas ideias diretamente em relatórios, em relatórios escritos à mão, numerados sequencialmente, que ele chamava EWDs, referenciando suas iniciais. Nesse ponto, Dijkstra se tornou o oposto de ocupado. Ele passou quase todo o seu tempo pensando e registrando suas ideias. Ele apenas ia para o campus universitário nas terças-feiras. E ainda assim, como os colegas de Dijkstra notaram, entre aspas, os anos da Burroughs viram ele no seu... é... na sua... no seu período mais prolífico em resultados de artigos de pesquisa. Ele escreveu aproximadamente 500 documentos na sua série EWD. Fecha aspas. Neste estudo de caso específico, nós vemos dicas de uma observação... indicações de uma observação geral sobre a produtividade lenta. Eu acho que o próximo livro do Cal Newport vai ser com esse título aqui. Slow Productivity. Business, que é característica de estar sempre ocupado, não é o motor da produção. Business pode, em muitos casos, em vez disso, ser o obstáculo para conseguir alcançar o seu melhor trabalho. É isso. Esse é o texto do professor Cal Newport sobre Dijkstra, ou Dextra, ou Dijkstra, não sei como pronuncia. Comentem aí embaixo ou nas minhas redes sociais para quem estiver escutando se vocês gostaram disso aqui. Um grande abraço a todos e a todas. Inscreva-se. . . . .